Bonde do Brasil E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas promessas vazias que já está cansada de escutar Pra quem se enganar, ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua Se entregou inteira pra ganhar em troca por pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade, sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde, a ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Fonte do Brasil Fonte do Brasil Nas promessas vazias que já está cansada de escutar Pra quem se enganar, ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua Se entregou inteira pra ganhar em troca por pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade, sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde, a ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Eu preciso te falar Eu preciso te falar Eu preciso te falar